E fala aí pessoal e aqui vocês de volta aqui na área, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, não é como prometido, mas eu falei que ia trazer um vídeo sobre esse deck maravilhoso aqui Que está aparecendo na tela pra vocês, esse deck que me trouxe até a arena lendária, a arena 8 galera Seguinte, sem enrolação, bora começar logo o vídeo, sem fiadagem, vamos lá Galera, primeiro, esse deck que vocês estão vendo aí, você que acabou de ver, abriu esse vídeo Tá tomando um susto, tá pulando da cadeira, tá estourando o rojão, porque já viu que essa porra é 5.3 Mano, se liga galera, esse deck, eu vou te falar uma parada Ele é o deck de um jogador muito foda, muito bom, chamado Smurf, um dos melhores do mundo Mas com as modificadinhas que eu fiz nele Enfim galera, esse deck me levou até a arena lendária fácil, fácil, fácil Até então eu tava usando esse daqui Nossa em água, deck modinha, deck modinha usa Double Prince, puta deck modinha Galera, é um deck forte, o Double Prince, eu já fiz um vídeo, se você não viu, tá aqui na descrição É um dos melhores decks do Clash Royale, mano Se você quer ver o vídeo do melhor deck do Clash Royale, entra aqui na descrição Que é esse deck aqui com os dois príncipes, um dos melhores Seguinte, esse deck aqui é 5.3, ele é composto por P.E.K.K.A. 3 Musqueteiras Bárbaros, Flecha, Príncipe Coletor de Elixir, porque sem coletor esse deck é uma Bussanha Temos aí o Baby Dragon E também o Feitiço de Gelo Galera, separei dois replays tops aqui pra vocês Dois replays animais pra vocês verem Vamos começar com o primeiro e vou ensinar vocês como jogar com esse deck Eu diria, se fosse pra descrever esse deck Que ele é um deck Meio que sem uma regulação Assim, porque cara, você vai jogando tudo em cima do outro É porque, mano, é muito dano Como é muita carta, é muito dano Vocês tão vendo aí que o deck que esse cara usa É um deck com gigante real É um deck modinha também, um deck aí que tá todo mundo usando Porque o gigante real tá forte pra cacete, mano Eu vou, porventura, trazer um deck pra vocês aí com o gigante real Porque ele tá muito forte Enfim Vocês viram que o jogo começou normalmente Ele jogou o gigante Eu joguei os Bárbaros pra conter o gigante E eu conti com o Baby Dragon Os minions dele, os servos, não é? Então vamos continuar Ele joga ali o corredor Eu vou jogar o Príncipe pra conter aquele corredor um pouco E esse deck É sempre assim, cara Vocês vêm, pô, Thiago, mas você tá perdendo Se o cara for mais ligeiro, ele ganha Galera, eu sempre começo o jogo perdendo Entre aspas A maioria das vezes eu começo o jogo com esse deck perdendo Se vê aí que eu tô com um puta dano Eu tô com o Príncipe e a P.E.K.K.A. juntos O Príncipe vai morrer, mas a P.E.K.K.A. tá inteira viva E eu tô com a flecha na mão Caso isso que você tá vendo agora aconteça Eu resolvi jogar o gelo primeiro Pras flechas chegarem um pouco depois Pra dar tempo mesmo Você vê que eu tô com a P.E.K.K.A viva A Torre do Rei não tá atacando Porque, óbvio que não Porque ela não foi atacada ainda E é muito tranquilo Minha P.E.K.K.A tá nível 3 Tá fortona E, cara, é certeza que se você usar esse deck Você vai chegar na Arena Lendária fácil E, mano, esse é um deck que, desculpa, galera Mas não dá pra substituir muitas cartas Se vê aí que ele joga o corredor dele Eu vou contar com os meus bárbaros Muito tranquilo Agora eu podia simplesmente só segurar o jogo Mas não Eu tenho sangue frio Eu quero pegar as 3 coroas Eu quero arrancar tudo que esse cara tem Tão aí passando replay vezes 2 Se vê aí que eu tô atacando já a Torre dele Tá tudo da hora Eu jogo a P.E.K.K.A. de um lado E olha a cagada que eu vou fazer com o cara, mano Eu jogo ali as 6 mosqueteiras atrás da P.E.K.K.A A P.E.K.K.A morre Mas o poder das 6 mosqueteiras é absurdo Temos bárbaros, 6 mosqueteiras E um baby dragon e um príncipe no mapa A chance de ir na merda é 100% Já pegamos aí as 6 coroas Facinho, facinho Mano, sem desesperar É um deck lentão Porque tem cartas que você usa Como são de custo alto É um deck que você vai jogar mais devagar Mais lentão Mas essas cartas lentonas vão causar um dano Absurdo, galera Vamos aí pro segundo replay E eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu Temos aí que o cara tem um deck clássico aí De corredor, foguete, não sei o que É basicamente um deck muito parecido Com o outro Ele vai começar aí Jogando logo aí Não lembro o que ele vai jogar Vamos ver o que ele vai jogar Eu jogo ali minha P.E.K.K.A Logo ali atrás pra dar um atraso nele Quando o cara já vê a P.E.K.K.A Brotando ali em nível 3 Ele já fala Puta fodeu Esse cara vai me ferrar com aquela P.E.K.K.A Mano, e agora? Seguinte, não tem problema não Esse foguete aí, mano É só pra assustar mesmo Tirou metade da vida da P.E.K.K.A É só pra assustar Porque o poder de ataque dessa P.E.K.K.A É, mano, é poderoso Eu jogo ali o príncipe junto O bebê dragão ele é bom O baby dragon ele é bom Porque se ele jogar os minions O baby dragon vai cuidar E vai deixar minhas tropas gigantescas ali vivas Ó, tá vendo? Tá ligado nessa parada? Elas vão levar a P.E.K.K.A Mas tudo bem Elas não conseguiram levar o príncipe Porque o baby dragon matou Se não tivesse esse baby dragon Mano, ia dar merda Pode substituir o baby dragon por um mago Pode se você não tem um baby dragon Acho difícil se você não tem Mas pode substituir sim por um mago Que vai causar o mesmo efeito mais ou menos Temos aí o meu príncipe já atacando tudo Mano, já tirou quase metade da vida da torre dele Temos ali uma princesa desgovernada andando A princesa bendita carta Que eu não consegui ganhar ainda, mano Tô bravo com isso Enfim Ele joga o baby dragon dele E a princesa dele tá ali irritando a minha torre Mas tá tudo tranquilo Tá tudo favorável Eu tô totalmente despreocupado Porque o baby dragon quando chega na torre É uma carta fraca Ela não é pra dar dano em torre E a princesa é pra dar aquele dano chato É pra tirar aquelas tropas grandes Aquelas tropas em conjunto Você vê aí que ele joga o gigante real Primeira vez que ele joga o gigante real no jogo Um deck Olha o dano que o gigante real dá na minha torre Velho, é muito forte E ele se esquece dos meus bárbaros Que quando os bárbaros estão em conjunto Irritando uma torre Um já tira muito dano Em conjunto, fudeu pro cara Você vê aí que ele taca ali os servos Eu taco ali minha flecha Eu tô praticamente com o jogo ganho Velho, ele vai levar sim uma torre minha Mas olha isso, velho Que absurdo Eu tô com praticamente as duas torres dele levadas Já, tá muito fácil Tá na minha mão Então é o seguinte Vou jogar ali a P.E.K.K.A. no canto direito Esquerdo, esquerdo Enquanto ele quebra ali minha torre E o meu coletor de elixir Com um foguete Fiquei bolado Mas tudo bem, não tem problema Eu vou jogar logo aí As três musqueteiras atrás da P.E.K.K.A. Pra dar um atraso nele E você vai ver O poder De fogo disso, mano Joga ali o meu baby dragon Pra caso ele joga uns servos ali E olha só Como eu tô devastando Tudo Não tem pra nada Ele joga aqueles bárbaros ali Que dão um puta atraso em mim Ele consegue levar Quase todas as minhas tropas ali Mas eu continuo vivo ali Olha o servo ali, mano Olha o servo Ele me ferrou Congelei E taquei a flecha Que foi uma coisa muito boa Que aconteceu Você vê aí que eu contém O corredor dele com o meu príncipe A torre dele tá com muita pouca vida E podia ter levado com a flecha Mas achei desleal Achei mais legal levar com as tropas Como estava fácil mesmo Ele com a esperança de levar uma torre a minha Coloca ali o gigante real E eu coloco ali Os meus bárbaros Olha isso, mano Não tem mais como Coloco mais bárbaros ali Eles colocam os bárbaros dele pra conter Mas não tem como mesmo O dano do príncipe com os bárbaros É muito forte E eu acabo levando aí As seis coroas Então galera Eu acho que vocês puderam notar Que isso aí é um deck No qual você Não tem muito má ordem O segredo dele Pra você se dar bem É jogar mesmo As peca atrás Tem o coletor de elixir Que ele vai auxiliar muito Joga as mosquiteiras atrás Se conseguir jogar o Baby Dragon Tá na combinação perfeita Enquanto essas três tropas Estão indo pra um lado O que você faz Se tiver elixir ainda Você ou cuida delas Com a flecha E com o E com a passão de gelo Ou você tem uma opção Muito foda Que o cara vai ficar Totalmente perdido Maluco Doido da cabeça Que você pode jogar O príncipe do outro lado Que o príncipe Vai levar a torre dele Porque ele vai se distrair Com aquilo E vai dar uma confusão Que você vai levar Tudo destruído Galera Então Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo É basicamente esse Esse foi o deck Que ele trouxe até aqui Arena 8 Lendária Esse não foi Minha quantidade máxima De troféu Eu peguei a quantidade De máxima de troféu Que foi pouca ainda Eu tô tentando evitar jogar Porque Antes que você me chama De viadinho Por não jogar A temporada Tá quase acabando Você vê que faltam Três dias Pra temporada acabar Se carregar Dois dias e quatro horas E eu quero muito Ganhar troféu lendário Mas quando eu ganhar Troféu lendário Eu vou jogar pra cacete Vocês vão ver aí Muito vídeo no canal Galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Se você quer chegar Na Arena Lendária Eu uso isso daí Me siga nas redes sociais Que eu atualizo Todos os meus vídeos lá Coloco tudo que eu penso Tudo que Coisa legal Coloco lá E dê um like No meu vídeo Se você gostou Para mais conteúdo Pra eu ver que vocês gostaram E valeu galera Iago falando E fui